Fátima Bezerra, professora, deputada federal, eleita senadora pelo Partido dos Trabalhadores agora nas últimas eleições no Rio Grande do Norte. As eleições de 2014, elas foram marcadas por uma disputa de rumos, de caminhos, de projetos. Ficou muito claro, sobretudo claro no segundo turno, quando há a chamada pluralização entre nós, projeto de perfil desenvolvimentista e o projeto dos tucanos de perfil neoliberal. Então ficou muito claro naquele momento que a sociedade brasileira fez a seguinte leitura. Ou seja, votar na presidenta Dilma significava exatamente não só preservar as conquistas, mas a perspectiva exatamente de construir um novo ciclo de mais conquistas e de mais avanços em prol da cidadania do povo brasileiro. E a vitória exatamente do PSDB, dos tucanos, junto com os democratas, com os setores conservadores, significava exatamente o quê? O retrocesso. Significava exatamente a descontinuidade do projeto nacional desenvolvimentista em curso. Eu vou dar aqui um exemplo. Pesquisas foram já feitas pós as eleições e apontam que dentre os fatores que mais contribuíram para a renovação do mandato da presidenta Dilma estão o emprego, a questão da renda do trabalhador e a educação. E eu concordo com essa tese. Porque quando eu falo que, quando nós falamos que a eleição, na verdade, caminhou para esse rumo, retrocesso ou avançar? Eu vou agora ilustrar com a educação. A minha eleição, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, ela teve uma singularidade. Porque o meu estado, o Rio Grande do Norte, é um dos estados de perfil mais oligarquizado que existe ainda a nível da região Nordeste. O perfil oligárquico da política norte-ugrandense persiste. Tanto é que há mais de quatro décadas, duas, três famílias detêm o controle dos destinos políticos e administrativos do Rio Grande do Norte. Tanto é que eu sou a primeira representante a ser eleita em uma disputa majoritária que foge a este padrão. Portanto, que quebra esse ciclo hegemônico lá no Rio Grande do Norte, que é o fato de até agora, seja para o governo ou seja para o Senado, só foram eleitos como representantes do povo do Rio Grande do Norte políticos que vêm da tradição político-familiar, a tradição oligárquica ou então os que adentram na política através do aparato econômico, do poder econômico. Eu sou a primeira senadora de origem popular no Rio Grande do Norte. Em 50 anos, este é o fato novo da política no Rio Grande do Norte. Sou a primeira. Agora eu quero que estou dizendo tudo isso para voltar à minha eleição e a eleição da presidenta Dilma. Todos nós concordamos que a juventude teve um papel fundamental, decisivo, nas eleições da presidenta Dilma, inclusive na minha. Eu tenho dito que se eu tivesse que dedicar a minha vitória a algum segmento, dedicava a juventude do meu estado. Especialmente a juventude beneficiada pelos programas sociais de inclusão educacional em curso no governo Lula, no governo da presidenta Dilma. Por quê? Porque, na verdade, essa juventude veio para a rua defender a nossa eleição, defender a eleição da presidenta Dilma, porque ela veio para a rua defender a escola técnica que está chegando lá na região onde ela mora. Porque ela veio para a rua para defender o curso superior que chegou lá na região onde ele vive, além dos outros investimentos também no campo da educação. Então, em síntese, eu quero colocar que acho que a lição que nós tiramos nesse momento é uma lição de que a maioria do povo brasileiro, mesmo tendo as suas críticas, mesmo sabendo, e nós do PT sabemos também, que nós temos ainda uma longa caminhada pela frente, mas é inegável que entre o projeto nacional desenvolvimentista em curso, e o projeto excludente, o projeto de perfil neoliberal, protagonizado pelos tucanos, entre esses dois projetos, a maioria do povo brasileiro não teve dúvida, não teve dúvida e veio para a defesa desse projeto. O desafio agora, após eleições, é exatamente como a gente dá esse salto. Primeiro, com relação à legislatura, a gente tem que ter clareza que é preciso, cada vez mais, a gente estreitar os laços com a sociedade civil, com os movimentos sociais, com os movimentos populares. Aliás, a eleição presidencial, especialmente no segundo turno, ela tomou esse rumo. A campanha da presidenta Dilma, ela adquiriu uma cara muito do conteúdo à esquerda, até pelas posições conservadoras do candidato do Tucano, e inclusive no primeiro turno, até pelas posições conservadoras, em alguns aspectos, da candidata do PSB, a senadora Marina Silva. Então, a campanha nossa, está entendendo, é embalada, inclusive, pelos movimentos sociais, e o desejo e a necessidade que nós temos de avançar, é dizer, a leitura que a gente tem do quanto é importante avançar nas reformas de caráter estrutural, como a reforma política, a democratização dos meios de comunicação, a reforma agrária, a questão da reforma tributária, enfim, esse conteúdo todo, por exemplo, o tema da diversidade, outro tema também muito importante, reafirmar o caráter do Estado laico brasileiro, quer dizer, um Estado laico que respeite a diversidade, que olhe para os diversos segmentos que formam a sociedade brasileira, e olhe para esses diversos segmentos, entendendo que eles são portadores de direitos, e, portanto, o Estado brasileiro tem que garantir os direitos dos diversos segmentos que compõem e formam a sociedade brasileira. Então, veja bem, a campanha nossa, principalmente no segundo turno, ela teve um caráter de quem quer mais avanços, de quem quer aprofundar as transformações sociais em curso. Qual é exatamente o desafio agora? É que quando a gente olha para o Congresso Nacional, que aí está, nos preocupa, porque o Congresso vem piorando a cada legislatura. Eu estou encerrando um ciclo agora de 12 anos de mandato de deputada federal. E, infelizmente, não digo isso com alegria, muito pelo contrário, infelizmente sou aqui obrigada a dizer que a cada legislatura, a qualidade do legislativo brasileiro piora. Eu vou dar aqui um exemplo. Em 2002, quando eu me elegi deputada federal, a bancada feminina era em torno de 46 parlamentares. Do ponto de vista quantitativo, passados 12 anos, não alterou quase nada. Infelizmente, nós continuamos subrepresentadas ainda, inclusive nos chamados espaços legislativos. Mas o que foi que mudou? Mudou o perfil. Mudou exatamente a origem. Em 2002, 70% das parlamentares que foram eleitas vinham da luta social, da luta popular, ou eram mulheres que, mesmo quando não vinham da luta social, da luta popular, das classes populares, mas eram mulheres que tinham independência. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. 70% das mulheres que são eleitas deputadas hoje, elas vêm exatamente da tradição político familiar. Então, o que eu quero dizer, portanto, que agora o desafio. O desafio, de repente, é como a gente tratar do desejo que as ruas expressou, de mais avanços, de aprofundar as transformações sociais em curso, se a gente tem um congresso exatamente avesso a essa agenda. Daí a necessidade que o nosso partido tem colocado de cada vez mais a gente aprofundar a combinação, a organização partidária que olhe para o papel institucional nosso, sem perder de vista, de maneira nenhuma, a ação militante. A esperança que eu tenho é que a mobilização social vai crescer cada vez mais. Daí a necessidade que o nosso partido tem de olhar tudo isso com muito carinho. Daí a necessidade que o nosso partido tem, eu acho, de repensar muita coisa. Não é inventar a roda, mas é repensar esse modelo de funcionamento nosso, como é que a gente se abre, como é que a gente, por exemplo, dialoga, inclusive, com segmentos expressivos que vieram para a campanha da presidenta Dilma agora no segundo turno e que não vieram, inclusive, via a militância do PT. Em que pese, claro, a militância do nosso partido tem tido um papel estratégico e decisivo. Essa divisão geográfica, inclusive, que a oposição quer fazer, isso é idiotice. É claro que o Nordeste, para a alegria nossa, teve um protagonismo político extraordinário na vitória da presidenta Dilma, mas é bom aqui a gente não esquecer a importância que teve o Rio de Janeiro, a importância que teve Minas Gerais. Então, o oposição insiste nessa tese, na verdade, movida pelo descontentamento dela. O oposição não suporta, de repente, perder a quarta eleição consecutiva. Ela não suporta isso. E ela fica mais desesperada, mais agoniada ainda, quando ela hoje sabe que nós estamos caminhando para um projeto de passarmos mais de 20 anos à frente dos destinos políticos de um país da dimensão hoje, como é a dimensão do Brasil aqui e no contexto internacional. Então, é claro que a oposição, evidente que ela criou fôlego do ponto de vista eleitoral nessas eleições, até porque, enfim, ela conta com o auxílio luxuoso, que é o aparato ainda da grande mídia, que, ao longo dos governos do PT, a grande mídia tem assumido o papel de um partido de oposição e feroz contra exatamente o nosso governo, para tanto, ao longo desse período, tem se instalado um processo de criminalização do nosso partido de maneira violenta. Não que o partido não tenha erros, tem, e esses erros têm que ser corrigidos, com certeza, mas a gente vem sofrendo um processo de criminalização muito violento, muito, muito, muito violento. Então, a oposição, evidentemente, ela criou fôlego do ponto de vista eleitoral. A direita hoje, por exemplo, está criando coragem, de repente, de botar a cara e ir para a rua e dizer que é de direita. Agora, penso, volto a dizer, que acho que essa disputa política eleitoral agora traz muitas lições, e uma delas, a meu ver, eu acho que o nosso partido, junto com o nosso governo, tem que se debruçar agora, inclusive do ponto de vista de pensar também a questão da correlação de forças políticas. Eu acho que esse modelo de governabilidade que está aí, ele está esgotado, totalmente esgotado. E nós não somos ingênuos no sentido de não compreendermos que enquanto não tivermos uma reforma política para valer, esse modelo de governabilidade não vai sofrer maiores alterações. A gente sabe que não vai. Por isso que acho que o partido tinha que dar uma repensada do ponto de vista do nosso arco de aliança agora, inclusive dentro do Congresso. Acho que é necessário mais do que nunca que nós pudéssemos, num âmbito inclusive congressual, sem perder de vista, claro, a necessidade da governabilidade, mas até em nome dessa própria governabilidade, a gente pudesse, num âmbito congressual, procurar ter uma convivência mais próxima com aqueles partidos no âmbito do Congresso que têm uma maior proximidade conosco do ponto de vista programático, do ponto de vista ideológico. E cada vez mais, quer dizer, buscar aperfeiçoar a nossa convivência com as ruas, com os movimentos sociais, com os movimentos populares, usando inclusive hoje as novas tecnologias, os novos meios de comunicação, de informação. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que o cenário que nos espera no âmbito congressual é muito brabo, eu tenho certeza disso. Por exemplo, eu estou indo para o Senado. O Senado, a composição do Senado a partir de 2015, ela vem piorada, do ponto de vista que a composição do Senado a partir de 2015, ela de um lado se fortaleceu com a vinda de caciques, de representantes ainda do coronelismo. Nós não podemos aqui desconhecer isso de maneira nenhuma. O cenário é um cenário muito desafiador. E nós vamos ter exatamente o quê? que nos preparar para, de um lado, fazer o embate, fazer o debate, e ao mesmo tempo, como, repito, estreitar essa relação, a ação político-parlamentar nossa com as ruas, com os movimentos sociais, a questão do nosso partido, idem, tal, tal, tudinho. Porque o que está posto é isso, é a gente, enfim, construir as condições para que a presidenta Dilma possa fazer um mandato melhor, possa fazer um mandato superior ao primeiro mandato. E, para tanto, é fundamental a gente avançar nas reformas estruturais que estão colocadas, que começa pela mais importante de todas, que é a reforma política. Até porque, sem a reforma política, a meu juízo, fica difícil de você prosperar na realização de outras reformas, qual seja o pacto federativo, a reforma tributária, a democratização dos meios de comunicação, reforma urbana, agrária e etc. E, por fim, quero colocar aqui uma questão também, que é muito cara para todos nós, que é a agenda da educação. Eu coordeno o Núcleo de Educação da bancada do PT, tenho muito orgulho do legado que os nossos governos, governo do PT, governo do presidente Lula, governo da presidenta Dilma, vem construindo em defesa da expansão e fortalecimento da educação brasileira. Não foram poucas as conquistas e os avanços ao longo desses 12 anos. Agora trata-se da gente dar mais um novo passo. Trata-se agora de a gente ter mais ousadia ainda e construir um novo ciclo de avanços e conquistas para a educação brasileira. E nós temos um instrumento aí a nos guiar, que é o novo Plano Nacional da Educação. O novo Plano Nacional da Educação, cujas metas são, para além de generosas, elas são ousadas, porque a essência do Plano Nacional da Educação é alargar o horizonte do povo brasileiro no que diz respeito a ter o seu direito à educação, associado à agenda estratégica para o Estado brasileiro, que é de respeito e valorização do magistério brasileiro. Isso não é pouca coisa, não é pouca coisa de maneira nenhuma. Então, é uma agenda que nós queremos, assim como no âmbito da Câmara, ao longo desses 12 anos, eu fiz da educação a prioridade nossa enquanto ação político-parlamentar e o núcleo de educação da bancada do PT, historicamente, tem dado a sua grande contribuição, é um núcleo que começa lá atrás, com a participação, inesquecível, por exemplo, do professor Florestan Fernandes, que foi deputado federal. Então, assim, o núcleo de educação da bancada do PT, historicamente, tem dado a sua contribuição, por isso, inclusive, que nós entregamos um documento ao presidente do partido, defendendo de que, por todas essas razões, pela missão, pela tarefa que o PT tem tido ao longo desse período todo, através dos movimentos sociais ligados ao nosso partido, através do núcleo de educação do PT, da ação dos seus próprios parlamentares, ter dado uma contribuição tão importante para as conquistas e avanços em prol da educação brasileira, por isso, inclusive, que nós estamos defendendo de que continue sob a responsabilidade do partido dos trabalhadores os destinos da política educacional em curso. Ou seja, nós queremos, e gostaríamos muito, e queremos muito que isso aconteça, que mantenha-se sob a responsabilidade do nosso partido, indicar um dos nossos quadros para estar à frente da política educacional nos próximos anos. E fazendo, inclusive, um reconhecimento aqui ao trabalho extremamente virtuoso e exitoso que teve e que tem os nossos ministros, passando por Tasso, passando por Fernando Haddad, passando por Mercadante e agora pelo nosso ministro Henrique Paim, que tem se conduzido com muita competência e com muita sensibilidade.